Olha, continua sendo investigado pela polícia um duplo homicídio registrado no Vale do Aço. É, presta atenção. Olha lá. Misericórdia. Dois rapazes morreram depois de serem atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Olha lá. As ações criminosas aconteceram no centro de Ipatinga. Gisele chega com os detalhes. Gisele, Gisele. Misericórdia nessa violência. Me conta quem são essas vítimas aí, hein, Gisele? Nico, as vítimas são Pablo Roberto Alves de Oliveira, de 19 anos, e o Samuel Robson Assis de Oliveira, de 20 anos. Os dois morreram com diversos disparos de arma de fogo aqui na região central de Ipatinga, na rua Pouso Alegre. Eles estavam em uma casa quando foram alvos de um suspeito ou até mais suspeito, né, autores no caso. O tio de uma das vítimas contou que ouviu, chegou a ouvir disparos de arma de fogo, ouviu uma pessoa chamando pelo sobrinho dele, que é o Pablo, mas ele preferiu não ter nenhuma reação ali no momento e quando ouviu o silêncio, ele foi imediatamente à delegacia de polícia civil, que fica próxima à casa dele, no centro de Ipatinga, e lá ele contou o que tinha ouvido. A polícia foi até o local e foi uma verdadeira cena. Nico, a gente vê nas imagens, né, disparos aí nas paredes, onde as vítimas teriam tentado também se esconder neste cômodo. Então a gente vê aí que foram vários disparos efetuados contra essas duas vítimas. Ali no local, diversas cápsulas de calibre 9mm foram apreendidas pela perícia da polícia civil. O tio da vítima, inclusive, disse que um dos rapazes estava escondido ali na casa porque havia tido um desentendimento e teria um envolvimento com uma tentativa de homicídio em Ipaba e que estaria escondido aqui em Ipatinga. Infelizmente não teve jeito, Nico, aí ele tentou se esconder aqui, mas acabou sendo pego. Então a polícia, essa é uma das linhas de investigação, que este jovem, né, um deles teria sido morto em retaliação a este crime cometido em Ipaba no dia, em janeiro deste ano. Os autores deste duplo homicídio que aconteceu aqui em Ipatinga ainda não foram presos. Nico? É, coloca a imagem aí, bebê. É muita fúria, né? É muito ódio, não é? Hã? Ó lá. Ó o outro contando. Ah, a perícia já contou aquilo lá, meu filho. É, o resultado da morte aí é duplo homicídio, né? Ui, cara.